Salve, galera! Hoje a gente vai falar do livro Ansi Eterna, de uma das maiores escritoras que o Brasil já teve, Júlia Lopes de Almeida. Ela é ótima, mas não aparece muito na história da literatura brasileira, não é muito conhecida do grande público. Vamos entender porquê e muito mais coisas. Fique aqui comigo até o final desse vídeo. Bora lá, porque literatura é com a Lencar. Vamos começar falando aí da vida ali, então? Eita! A Júlia foi uma grande jornalista e escritora carioca que fez basicamente de tudo no mundo da literatura, romance, conto, crônica, poesia, literatura infantil. E era considerada, é considerada, uma mulher à frente do seu tempo, porque vocês imaginam, já naquela época ela defendia o voto feminino, o divórcio, a educação para mulheres. Era bastante atenta ao papel da mulher na sociedade. Tem gente que associa o nome dela ao feminismo, mesmo sabendo que a primeira onda dos movimentos feministas só vai acontecer aí nos anos 60, 70 do século passado. Por falar em mulher na sociedade, segura só essa história. Sabe que a Júlia acabou sofrendo uma forte exclusão. Ela participou das reuniões para a fundação da ABL, a Academia Brasileira de Letras. Ajudou a pensar a academia, como é que ia funcionar, o número de integrantes. Chegou-se à conclusão de que seriam 40 cadeiras. É muito parecida, na verdade, com a academia francesa. Porém, quando inauguraram a ABL, decidiram que garotas não entravam. As mulheres não puderam participar, ela ficou de fora. No lugar dela, na verdade, entra o marido, um português chamado Filinto de Almeida. Olha só, hein? E, na verdade, a primeira mulher a entrar na academia só vai ser em 1977. A academia foi fundada aí em 1896, 97. Então, só muitas décadas depois é que entra a famosa Raquel de Queiroz. E aconteceu de a Júlia ficar de lado também na história da literatura. Raramente ela aparece em materiais didáticos. Dá uma olhadinha aí no material da tua escola pra ver se ela aparece. É bem provável que não. Ela poderia muito bem estar, por exemplo, dentro do realismo ou do naturalismo. Ela tem características aí desses movimentos. Mas ela só vai ser redescoberta, digamos, no Brasil, a partir aí dos anos 80. Bora falar agora do Ânsia Eterna. Esse livro aí de contos breves de 1903. Interessante falar contos breves. Parece um pleonasmo, né? Subir pra cima, descer pra baixo. O conto, por excelência, não é breve? É que, sério, eu fico impressionado, galera, com a Júlia. Ela consegue, em três páginas, criar todo o universo com muita profundidade. Nada é fora do lugar. Ela não é, nem de longe, uma escritora prolixa. Sabe aquele enrolador, assim? Se ela descreve, por exemplo, uma personagem, um ambiente, pode crer que tem uma função no texto. O texto é extremamente bem pensado, bem construído, objetivo. As narrativas são, então, rápidas. E os finais? Impactantes, surpreendentes. Alerta de spoiler. Eu vou ter que falar de alguns finais aqui pra vocês, tá? Os contos têm uma vibe meio gótica. Sabe o gótico? Que é um estilo que na literatura vai surgir aí a partir do século XVIII. É aquele clima de terror, suspense. Você tem lugares mal-assombrados, obscuros, monstros, fantasmas. São histórias, enfim, misteriosas, que aos poucos vão sendo desvendadas e vão dando aquele cagaço na gente, né? O gótico tá aí até hoje. Ele evoluiu, por exemplo, pra filmes, séries. Tava pensando aqui que o título, ânsia eterna, tem a ver com isso, né? Ânsia significa o quê? Mal-estar, enjoo, náusea. Envolvidas nesse universo pesadão estão quem? As mulheres. As figuras femininas vão ser as estrelas principais desse livro e as mulheres vão sofrer muita violência psicológica, física, nos contos da Júlia. Um dos textos mais famosos chama O Caso de Ruth, que fala sobre uma moça de 23 anos que tá prestes a casar com o Eduardo, o noivo dela. Só que pouco antes do casamento, ela resolve revelar um segredo, algo que só ela sabia que ela não tinha contado pra ninguém. Ela havia sido estuprada pelo padrasto. E aí ela conta pro Eduardo, que fica meio pensativo, ele fica atordoado. Aí ele fica pensando se casa ou não com ela, resolve casar porque ninguém sabia mesmo, né? Ele não ia se preocupar com essa coisa das aparências. Aí ele manda uma carta pra ela, meio que desculpando a moça pelo que aconteceu, pedindo pra ela esquecer. Ela não gosta da carta, afinal de contas, ela não tem que se desculpar. Ela é vítima, ela tinha 15 anos quando aconteceu. E também ela não tem como prometer que vai esquecer. O final é trágico, ela resolve então se matar, tomando veneno. E na hora do velório, alguém comenta que ela vai ser enterrada justamente com o padrasto. E aí o Eduardo, num momento de muita revolta, vai lá e coloca fogo no caixão. Nessa linha de mulheres sofredoras, mas por motivos diferentes, você tem outras histórias, né? A Caolha, por exemplo, os porcos ou a morte da velha. Os porcos, a história da umbelina, a cabocla que engravida do filho do patrão e o pai dela começa a bater nela depois que descobre, ameaça entregar a criança aos porcos. A Caolha, a senhora que nem tem nome, a gente não sabe o nome dela, porque afinal de contas, por ela ser Caolha, por ter o olho esquerdo fechado, ela é conhecida na sociedade assim, ela é rotulada, ela sofre muita agressão psicológica. A mulher também participa de situações inusitadas. Eu tô lembrando aqui do conto In Extremis, ao extremo, que tem a ver até com extremunção, de acordo aí com o texto. A história da Laura, que é casada com um médico, acabaram de ter um bebê, ela é lactante, portanto, e ela tem uma grande amizade com o Bruno, um jovem que tá muito doente, os dois eram jovens, na verdade, mas o marido da Laura era mais velho, ele tinha ciúme dos dois. E aí o Bruno tá de cama, tá muito doente, a mãe diz que é recomendado pra ele beber leite materno, olha só. E aí ele ali na cama, já moribundo, a Laura, com consentimento do marido, entrega o seio ao rapaz. Lembrei também da história O Voto, da jovem Ginocca, que mora no interior, e que namora aí o Maurício, um primo que faz medicina na capital, né? Mora no Rio de Janeiro, ele pega a febre amarela, fica muito mal, quase morre, e ela faz uma promessa. Ele acaba melhorando e a promessa é um voto de castidade, portanto, eles não poderiam mais se casar. Ah, lembrei de um vídeo aqui do meu canal, que é Epidemias em Obras Literárias. Aí eu falo sobre a febre amarela, que aparece no livro Lucila do José de Alencar. É que o Rio de Janeiro aí, na metade do século XIX, passou mesmo por um surto dessa doença. Tem história fantasmagórica também. Ué, o negócio aqui não é gótico? A Casa dos Mortos é um conto que a Júlia dedica à mãe dela, Francisca Júlia da Silva. Aqui a gente tem a narradora que conta que sonhou com a mãe morta, ela vai ao encontro da mãe. Só que a mãe não gosta de ver a filha, porque afinal de contas, a filha não pertence ainda a esse universo. Eu lembrei aqui do inferno do Dante, que o Dante chega ao submundo, ao mundo dos mortos, e não é bem recebido, porque ele é vivo. Agora, é interessante que apesar das mulheres se sobressaírem no livro, o primeiro conto se chama Anse Eterna, que dá nome aí à obra. E o protagonista é o homem. Se bem que é um homem fissurado por uma mulher, que um dia ele encontra num parque. Ela tem lindos olhos azuis, e daí ele encontra com ela, e depois quer encontrar de novo, e vai seguidamente ao parque, e nunca mais se depara com a mulher, que ele já começa a fazer sonhos, na verdade, com ela, de ficar, de casar. Um dia eles se reencontram, e aí ele se aproxima dela, mas acaba descobrindo que ela é cega. Falei! Eu falei que os finais são surpreendentes e impactantes. Mas enfim, minha gente, sempre é bom falar de uma escritora, principalmente de uma tão bacana e que tinha ficado um pouco de lado. A Júlia merece ser lembrada sempre pela qualidade do texto e pelas temáticas ainda bastante atuais. Beleza? Valeu então, até a próxima! Tchau! Tchau! Tchau!